Ainda que falasse a língua dos homens, Ainda que falasse a língua dos homens, Sem amor, eu nada sei criar. É só o amor, é só o amor, O amor é seu, é verdade, O amor é bom, não quer mal, Seis de inveja, se pareces. Ainda que falasse a língua dos homens, Ainda que falasse a língua dos homens, Sem amor, eu nada sei criar. Ainda que falasse a língua dos homens, Ainda que falasse a língua dos homens, Eu só sei o que faz mim, mas confesso que no fundo eu duvi De viver, de viver, de viver, de viver Amei os sentimentos e sufoco, mas agora é a hora Porque tá pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo E não vou nem me engano, porque não quis ver Amar não é pecado, deixa de perejar E se dar um mundo, eu só quero você Eu sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei o que faz mim, mas confesso que no fundo eu duvi De viver, 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 de Amar não é pecado e se eu estiver errado, eu só quero você. Eu tô apaixonada, eu tô contando, e não tô nem reclamando, nem me engano. Amar não é pecado e se eu estiver errado, eu só quero você. Amar não é pecado e se eu estiver errado, eu só quero você. Amar não é pecado e se eu estiver errado, eu só quero você. Amar não é pecado e se eu estiver errado, eu só quero você. Amar não é pecado e se eu estiver errado, eu só quero você. Amar não.